Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234 Faça já a sua recomendação Música 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 Nossas cordiais saudações minhas senhoras, meus senhores, sintam-se cumprimentados e sejam bem-vindos a mais uma edição do Você é o Ministro da Cultura que é apresentado por mim, Delmarco de Maica, o inimigo dos fitinas. E para a edição de hoje, trago muitas novidades. É, trago muitas novidades. É, dizer que estarão na companhia do Maurício Cleva, Deniz Old Beach, Faisal de Castro, Diniz, António, Elviçara, Amaz, sem se esquecer do Nicolau Dino. Trago uma convidada super especial, uma convidada. Vocês sempre dizem que, ah, Delmarco só chama homens, Delmarco nunca chama mulheres. Eu sempre digo, ah, espero ligações. Eu trabalho para os artistas. Para a edição de hoje, eu trago uma jovem. Essa jovem entrou recentemente no mercado. Alcerçada por um jovem também dinâmico. Segurada por um jovem dinâmico. Mas, parece que está a vir com tudo. Parece que está a carregar talento de 5 artistas. Eu não vou aqui dizer o nome. Vocês vão poder deliciar-se da música da jovem. Vão poder escutar a música da jovem. Em primeira mão, se calhar, uns e outros a conhecem. Se calhar, uns e os outros a conhecem. Conhecem a jovem. Então, eu gostaria que a produção preparasse a música dessa jovem. Para entrar com aquela atuação. E depois vamos naquela conversa básica. Aquela conversa só para relaxar a mente. Aquela conversa só para animar a sua tarde. Música, produção. Música, produção. Nada que eu faço que dá certo. Todos os meus planos já estão errados. Falta o sorriso dele. Falta o amor dele. Música, produção. O que é isso? Eu me rendo Se eu pide ensina Eu entrei na linha Aqui em Joko Lela Tô Cuida a minha tritoto Se eu pide ensina Eu entrei na linha Aqui em Joko Lela Tô Cuida a minha tritoto Me comira Quirei na linha Me comira Quirei na linha O Koleloani Falta o carinho dele Beijo de Minai Falta tudo que eu quero E ai Cinque pañeto tô Quibarei na linha Quibarei na linha La bula neya Eu me rendo Quibarei na linha Quibarei na linha Quibarei na linha La bula neya Eu me rendo Tento voltar mas eu penso de tudo que ela causou Não me deu valor Estrela o nosso amor Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez perdoar Rériao liberto Llorerá Quibarei na linha 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 Ok, penso que sentiram a atuação da jovem Seja bem-vinda ao nosso programa Cumprimenta aos nossos fiéis telespectadores É nisso, né? Sim É nisso? Não nice Níssimo, the guy Cumprimenta aos nossos fãs e telespectadores A câmera é aquela Muito obrigada Ok Agradeço muito E mando cumprimentos para todos os meus fãs Meus amigos E minha família E tua família? Como eu disse Que é uma jovem que está carregada Talento de cinco artistas Umas artistas Porque existem outras artistas que só Falam de eu Ontem não me deram comida Eu Hoje não sei o que vou comer A vida é só lamentações Agora Níssimo, the guy Né? Sim Se não estou errado Sim Gostaria de saber Quem é A Níssimo, the guy A Níssimo, the guy Exato É uma cantora De natural de Nampula Ok É preciso olhar para a câmera Ok, cantora natural de Nampula Né? Sim Distrito de onde? Distrito de Nampula Ok É que o que acontece Muitas das vezes É Certos Seguidores Nossos Nesse caso Nossos seguidores Eles têm reclamado Têm dito lá na rede social Mas acho que apenas eu chamo Pessoas de Nampula Fora de homens Que primeiro eu só chamo Pessoas de Nampula Não chamo Pessoas de outros distritos Não chamo Pessoas de outras províncias E que Por último Só chamo Homens Então por isso Convidei-te Primeiro eu gostaria de saber Donde és Dizeste-me que és de Nampula Né? Sim És natural de Nampula Distrito? De Nampula De Nampula Ok Níssimo, the guy Com quantos anos Começou a fazer música? Começou a fazer música Com 20 anos Com 20 anos? Sim 20 Começou quando? 2019 É preciso que eu olhe isso para a câmera Se 2019 tinhas 20 anos de idade 2022 já tens mais 23 Né? É isso Tenho 24 anos Completei ontem Ok No dia 15 de julho Ok Sim Ah, tens 24 Casada Sou casada Sou casada sim Agora Querias Me subornar aqui Para não falar que és casada Sou casada É, casada Mãe de filhos Sou casada Tenho uma filha Tenho 5 anos Tenho uma filha De 5 anos E Significa que Teve a primeira filha Com seus 18 anos São 18 anos Quando atingiu a maturidade Começou a experimentar coisas grandes Claro Claro Então não vias a hora de completar seus 18 anos de idade para começar a brincar com coisas grandes Com certeza Com certeza Malta carregador, ponta grossa Ponta fina Ah, também brincas com ponta fina Depois de atingir os seus 24 anos de idade Tareias a brincar com carregador Ponta grossa Mas, ok Fala-nos um pouco da sua carreira Como é que Começou a fazer música? Como é que Começou a fazer música? Quem influenciou-te a fazer música? As pessoas que Disseram para ti Que Tinhas Essa vocação De fazer música Poderias-te sair bem na música Então Gostaríamos de saber Agora As maiores influências As pessoas que disseram que Tens vocação para tal No primeiro Ok Eu era bailarina Primeiramente Faste bailarina De onde? City Label Sim Ok Já não cantavas na altura? Na altura Eu não cantava Ok Apenas bailava Bailava Ok Sim Depois Depois Comecei a gostar das músicas Dos outros, né? Ok Sim Aí Falei com Falei com Falei com um amigo Quem é esse amigo Que não tem nome? Era É meu conhecido Nome dele Chama-se Naki Luiz Ok Falou com o Naki Que por sinal Também é um integrante Da City Label Sim Se não estou errado Não Ok Você também faz parte do grupo? Faço parte, sim Como bailarina ou como cantora? Como cantora Agora já não baila? Agora já Subiu de nível? Subiu de nível Ah, subiu de nível Ok Bailar não Ok E foi o Naki Quem puxa E para o mundo musical? Sim, sim Com certeza Ok E de lá pra cá Qual é o feedback Que as pessoas têm dito Em relação As suas aparições? Já recebi Muitas notícias Ok Dizeram que Ah, você Não vai se dar bem Com a música Ok Mas eu não levei Em consideração Sim Eu não considerei Ok Mas sim A primeira música Fica à vontade A primeira música Que eu fiz Escutei a música Gostei Ok Sim Assim como também Os meus pais Também gostaram Não No primeiro Até quase Me criticaram muito Ah, as primeiras músicas Criticaram muito A gente já estava a dizer Sai da minha casa Nada Siga a sua vida Por causa de música Sim Ah, quer dizer Seus pais Primeiramente Não estavam A aceitar-te Ou não estavam Afim Não queriam Um artista Sim Com certeza O que diziam? Diziam Sabe Até quase Coisas que não se entendia Mas eu Eu não levei Em consideração Mas sim Eu considerei Como meus pais Ok Sim E agora O que eles dizem? Agora 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 Acredito que Até hoje Aqui Minha mãe já Canta minha música Até hoje Tua mãe já É assim Eu Eu Agora Já Ela se sente Orgulhosa Por exemplo Quando eu Quando eu ia Ia graduar Quando ias graduar? Sim Graduar é o que? Graduação Eu fiz Uma formação De enfermagem Ah É técnica Sim Ok É enfermagem Sou enfermeira de saúde materno infantil SMI Sim Ok Até que Ela não queria ir lá Não queria participar Na graduação? Sim Por que? Eu Eu também não sei Eu lhe puxei ela Eu lhe concentrei E quem vai estar lá Fora de você Quem vai estar lá mais Ok Sim Depois ela veio Conversei com ela Ela me seguiu Foi lá É daí que ela Caiu lágrimas Viu a filha ali Quer dizer A dar o show Sim Daqueles shows Desde daí mesmo Ela ficou Convencida Sim Que realmente Minha filha Ela foi nascida Para as câmeras Para o público Com certeza Nasceu para aparecer Sim E o que os seus fãs Têm dito em relação As suas músicas Até os meus fãs Já gostam das minhas músicas Sim Muitas vezes eles me ligam Eu quero fazer Fétis com eles Ok Sim Mas que tal Em relação a sérios Que tal Não tem sofrido assédios? Não Nunca te paqueraram Não, não, não Um cantor Um cantor Dizer Vou te escrever Não Um apresentador Dizer Ai vim no meu programa Mas a gente troca Vou te emprestar Mão carregadora Claro que não Eu não quero ouvir Amanhã de novo Dizer Ah, tem um claro Sim, Maxi, não Não Sim Ok, mas quais Não sei A partir de hoje Para amanhã Ok, ok Sim Agora Quais são os teus maiores objetivos para com a música? Quais são os teus maiores sonhos? O que deseja? No mundo musical? Ou o que pretende ser? É preciso que eu fale com uma tonalidade elevada? Os meus sonhos Exatamente Até quase Já realizei, né? Ok Sim Já sou cantora Já és cantora Sim Muitas pessoas, acredito que Me conhecem, né? Ok Sim Mas que tal, já recebeu algum trocado, algum tostão, projeta, já recebeu algum valor para se fazer presente a um casamento, a um aniversário, a um show assim? Ok Já recebeu alguma coisa de música? Um show assim Um show assim Uma vez Uma vez Sim E qual foi o seu primeiro ganho? É preciso que revele, já é preciso que as pessoas saibam Não, mas foi bom Não, estou a dizer o quanto ganhou do primeiro show Não tenha vergonha, mesmo se for 520 reais Não Primeiro show O primeiro show foi de... Foi de graça Não, não, não Não foi Não foi Quanto foi? Não foi de graça Quanto foi? Foi de 25 mil Nada Juro Olha isso Você já recebeu esse 25 mil mais de caixa? Foi de 25 mil Ouve lá 25 mil mais de caixa? Sim Não estás a mentir, não? Claro que não Onde é que foi? Foi de 25 mil, foi, me conta No style No style? Sim Ah, estavas a cantar para style? Sim Ok Agora, diga-nos quais são as fontes, as pessoas que te inspiras ao compor as suas músicas Sua fonte de inspiração? Harmonize A câmera é aquela... é o que eu estou a pedir, que fique à vontade, quando esperes a falar As pessoas precisam da sua atenção e não da minha Então, por isso eu estou a perguntar Qual é a sua fonte de inspiração? Com quem te inspiras? Eu me inspiro com harmonize Ah, se inspiras em harmonize? Sim Com certeza Ok Conheces alguma música de harmonize? Claramente, se você é inspiração, ou se a harmonize é inspiração, conheces alguma música de harmonize? Claro Não Cantas Até cantar... até cantar não, né? Sim Ah, só escutas Escuto Escuto muitas músicas dele Ah, escuta... E eu gosto E você gosta Sim Agora, artistas locais que tanto admiras? Dinampula Exatamente Damaíja Ok, Damaíja Quase... Ela só Fulo Com tantas cantoras é que só admiras uma artista Uma artista? Só Só E as outras? Quer dizer que não admiras? Ah? Não Por quê? Ah, tu explica o que eu não sei também Só Só sabes que não admiras? Só Só Agora Nas mulheres Eu sei que disse Que só admira Damaíja Não tem outras mulheres que tens escutado as suas músicas? Escuto Claro que escuto Maltas músicas de quê? Dama Mary Dama Mary, sim Ok Preta Lisa Preta Lisa Ok Sim Agora Fazes que gênero musical? Afro Afro? Sim Tem afro-nidia Tem afro-pop Tem afro-tufo Tem afro-quê Fazes que tipo de gênero? Eu faço afro-nidia Ok Afro... Já estou me esquecendo Já estou me esquecendo É... Ok Um artista que gostarias de ter uma participação com ele? Damaíja Damaíja Ah, gostaria de cantar com a Damaíja Damaíja Que tal? Nunca entrou em contato com a Damaíja? Ainda não Ainda não? Sim Estás com medo Estás com receio Não estou com receio Não estou com medo Mas sim Primeiro tenho que me preparar Exato Quais são as dificuldades que tens passado no seu dia a dia como artista? Nenhuma, né? Claro que passei Não, que tens passado Ah, passaste e já não está já passado Agora não Agora não Não Passei Quais eram essas dificuldades? No momento... Aliás... No passado No passado, exato Sim Eu já tinha... Eu já tinha dificuldade de ir no estúdio Sim Ok E... Eu já tinha... Muitos problemas Estás vendo bem nos teus olhos Parece que queres deitar lágrimas E não queres contar Por que queres deitar lágrimas? Queres contar alguma coisa, eu sei Claro que não Ah? Ok E por que queres deitar as lágrimas? Ah? Não Explica lá, por que queres deitar as lágrimas? Estás emocionada? Te recordei de alguma coisa? Ainda vives com o pai do seu filho? Não Onde é que foi? Ele está na casa dele Está com a esposa Nunca foram casados? Até éramos noivados Ok Nós éramos casados Chegaram de casar? Sim Daí? O que aconteceu? Eu disse sem muita coisa Mas como não queres contar Eu não vou contar Não O que aconteceu? Se você não quiser contar Fica à vontade Eu não vou Não Mas a única coisa E a única certeza Que tens que ter É que eu conheço É que eu conheço Quase a vida De 80% Dos artistas Dos que passam neste programa Até os outros que não passaram Como sei É isso que eu não vou dizer Mas Eu conheço a vida de todos Mulher, homem Aqueles que não querem ser homens Ok Últimas considerações Estão a pedir Não vais contar Não vais contar o que aconteceu? Vou Posso Posso contar? Não Fica à vontade A câmera é aquela Está bem I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient, okay Fica a par dos nossos programas Você é o Ministro da Cultura Mas ok Você escreve Hora da Bagunça Saudações Bem-vindos A um programa Hora da Bagunça Muratini Mitekosawis Consultor Médico Nosso Papo Aqui Na geração 21 TV O teu canal de primeira online Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis Estampadas com o nome de Professor Lai Mr. Ama Dama Ija Yasu Leif Big Z LCN Be Crazy Marisa Bragança Tony Fernando E muito mais Escolha o seu artista favorito E ligue para 84 49 54 797 Ou 84 75 86 234 Faça já a sua recomendação Éramos noivados Eu vivia na casa da minha sogra Ok Depois daí No momento Era quando eu estava a estudar Ok Na secundária E minha sogra E minha sogra Disse que Eu não quero Que meu filho case com uma mulher pobre Sim Ela disse que Não queria que O filho Casasse com uma mulher pobre Nesse caso você Sim Logo eu vi Coloquei No coração E na altura já Estavas À espera do filho Dela Nesse caso do seu Noivo Sim Ok Eu conversei com Conversei com meu noivo Daí Ele me concentrou Eu disse Ah Do jeito que A tua mãe está a me tratar Eu não estou a aguentar Nesse caso Na altura Você vivia com o seu noivo Na casa dos pais Sim E a mãe Que é a tua sogra Disse que Não queria Que o filho casasse Com uma mulher Que não tem nada Pobre nesse caso Sim Que não trabalha E você já estava De grávida na altura Estava assim Grávida de duas semanas Ok Ela não sabia E ela não sabia E ele também não sabia Ok Depois de eu sair Da casa dos pais dele Logo Eu Eu lhe informei a ele Que a situação Aqui não Não está boa Sim Daí Logo eu Eu prossegui Com os meus estudos Ok Mas que tal Hoje Falas com O pai É do seu filho Falo sim Com o pai da minha filha Ah É tua filha Ok Falas com o pai da sua filha Não tens nenhuma Mágoa Com a mãe Eu perdoe Eu perdoe ele Perdoei Perdoe Ah perdoaste Perdoe Ok Por isso eu disse Eu vi nos teus olhos Que você precisava desabafar Perdoe Tinhas alguma coisa para dizer Só que essa coisa não tinha que ouvir de mim Porque quando eu falo Diz Ah Del Max É fofoqueiro Eu não quero ser fofoqueiro então Estou a mudar Mas não sei se ele conseguiu Perdoe Perdoaste Logo Por cima ele foi casar com a minha inimiga Nada Sim Tua inimiga é como assim Era uma moça que não gostava de mim Quer dizer Ele se separou ou sim Sim De mim Ok Depois Foi casar com a minha Sua inimiga Sua rival Sim Ficou com a sua rival E ficaram quase 4 anos Acho esse ano aqui É o quinto ano A viveram na mesma casa Sim Mas sem filho Mas essa tua rival Não é pobre Não sei A tua rival Já que a mãe Havia dito que queria Uma engenharada Eu perguntei Perguntei ao filho É Casaste Com a rica É Pelo menos eu já fiz Minha décima segunda E aí sou formada Pelo menos já fiz Mão curso básico É antes de eu entrar na formação Ok Daí Eu não estou Não estou a falar mal dela Exato Mas sim Estou a falar A verdade A verdade Exato Sim E a verdade tem que ser dita Se calhar Ela terminou sétima Classe Meu Deus É duro Diz assim Que Deus escreve certo Em linhas Desorganizadas Vocês é que dizem Linhas tortas Linhas desorganizadas Então Foi bom conversar contigo E foi bom Se calhar Eu acho eu Que a sua sogra hoje Arrepende-se Ah não Sou minha sogra Até o próprio filho Até o próprio filho Já pediu Eu quero voltar consigo Eu disse Vais voltar comigo Ainda eu não sou rica Mulher Lene Você deve perguntar Mulher Lene Você quer voltar Esquecer o que Se você já foi Ok Contate os braxões Sim Eu disse Ainda eu não sou rica Ok Logo Ele ouviu Que Aquela mãe da tua filha Já é enfermeira Ok Logo Ele disse Como assim Aquela pobre Teve dinheiro Até de Estudar Logo Ele ouviu Ela se inscreveu Com dinheiro No show Ela fez show No style Ganhou dinheiro Logo Ela pensou Em ir estudar Ok Com certeza Aquela pobre O dinheiro Do show Fui Me inscrever No instituto Comecei a estudar O mesmo dinheiro Paguei minhas mensalidades De Seis meses Os primeiros meses Ok Ok É uma história De superação Não vocês Mulheres Que só pensam Ah Porque me chamaram disso Devo parar Porque lágrimas Não compensam Eu só tenho dito Pode chorar Das 5 Às 5 Não vai mudar nada Se aconteceu Já aconteceu Agora muito obrigado Queremos Dessa feita Terminar o nosso programa Mas antes de terminar O nosso programa Queria abrir Um espaço Para deixar Contatos Para shows Beijos E abraços Para quem vão Ao novo namorado Então é esse o momento Obrigada E Deixo O meu contato Ok 850274026 Repito 850274026 Mando beijinhos Para todos os meus fãs Minha mãe Ok Ao meu marido Seu marido Minha filha Tua filha Como se chama Tua filha? Preciosa Tem acesso Ela veio Num momento difícil Então É Dois Chegado a esse momento Queremos te agradecer Mais uma vez Dizer muito obrigado Sempre que tiver alguma dificuldade Sempre que Estiver Para apresentar Algum trabalho Estamos Sim Esta é a casa Não hesitem em ligar Ligue para o Maurício Ligue para cá fora A equipe de posição Tenho música nova Quero Quero Aparecer na geração No izi Então É tudo E vais fechar com a última música Mas antes de fechar com a última música Deixe eu agradecer A você que estava ligado E a todos os fiéis Fãs e seguidores Do nosso canal Geração 21 E ao parceiro A oficial parceiro A ONU é limitada Falando da ONU é limitada Estamos a produzir Camisetes É um projeto novo Que É para ajudar A disseminar informações A disseminar A imagem A espalhar a imagem Dos artistas Alguns já são conhecidos Mas Agora passamos a produzir Camisetes Para os artistas Com os nomes dos artistas Se 11 e 8 Estão a dar Visibilidade De outros artistas Porque é que nós Ao invés de produzirmos 500 camisetes Da geração 21 Decidimos agora Vamos produzir 500 camisetes Para Miss Por exemplo 500 camisetes Para Maurício E nós Vamos vender as camisetes Que é para ajudar O artista Não estamos a dizer Que as camisetes O dinheiro Será nosso Só nós queremos Ajudar Queremos Trabalhar Diretamente Para os artistas Daqui a semanas Daqui a dias Vamos falar disso Com mais profundidade Então Queremos agradecer Mais uma vez A ONU A limitada A geração 21 Que tem transmitido Esse programa A todos os meus Colaboradores Aos meus Realizadores Prefiro O do Maurício Cleva Dennis on Beach Diniz Antônio Faisal de Castro Lox da Silva Luiz Amado Nicolau Nino John Limu E sem se esquecer A do Elias Ernesto Dizeram que esse programa Estava na apresentação Do Del Marx de Meika O inimigo dos fitinas Vamos com as promessas De voltar Nas próximas edições Fiquem com mais uma atuação Da nossa artista Eu vou Música 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 Sabias que já podes comprar Uma camiseta estampar Música 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 Seja bem vindo a mais consultando Música Nosso Papo Música 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 Música